Fala rapaziada, começando mais um vídeo insanamente insano aqui no canal do GB Tropa E hoje o vídeo tá boladão rapaziada, tá boladão, por quê? Por quê? Porque parece, ao que tudo indica, nós já temos a data, a data das salas personalizadas É rapaziada, parece que foi confirmado sim, a Garena vai enviar as salas ao que tudo indica, certo família? Eu vou explicar tudo nesse vídeo e nós já temos até uma data tropa, já temos uma data Vou falar também nesse vídeo de hoje aí, vou falar também sobre os eventos de Natal Que tá chegando aí muito da hora no Free Fire, com algumas skins grátis, com bastante coisa que eu preciso explicar pra vocês Como funciona, pra vocês ficarem espertos e não perder nada Então rapaziada, primeiramente, se você já gostou dessa notícia inicial que eu falei, que as salas tão chegando, já tem data Deixa o seu like rapaziada, deixa o seu like, porque o seu like nesse vídeo é o que faz a diferença Pra que eu continue nessa luta, brigando pelas salas, brigando pelas coisas pro servidor E trazendo informações e entretenimento pra vocês aqui Então deixa o likezão insano aí meu parceiro, tamo junto é nóis Bora pro vídeo doidão, muita coisa hoje tropa, muita coisa, muita coisa, fui Eita doidão Tô insano, eu tô insanamente insano Insano, insano, insano Por que que eu tô insano? Sabe por quê? Porque quando eu briguei aqui pelas salas, quando eu tava brigando, quando eu tava na luta, falando, falando, falando Tinha gente que não tava botando fé, tinha gente que tava achando que era em vão, que era raiva, que era isso, que era aquilo Meu parceiro, ao que tudo indica, a gente já tem a data das salas, hein mano Vou falar no vídeo aqui pra você, não perde que a coisa tá boa Primeiramente vou falar, editor, bota na tela aí, editor, pra gente O calendário dos eventos de Natal Vamos ver o calendário dos eventos de Natal então, tropa Pra que a gente possa aí tá falando um pouquinho mais Sobre o que tá chegando no Free Fire nesse final de ano Quais são as skins grátis, quais são os eventos que a Garena preparou O que que tem de legal rolando aí, tá bom tropa? O primeiro evento que tá rolando aí, acho que já tá até dentro do jogo É o começão dos preparativos, tá bom? Que você vai poder logar no jogo E aí você vai receber da Garena um paraquedas, que é esse paraquedas que a gente tá vendo agora aí E também um bannerzão insano, beleza tropa? Então pra receber esses dois itens aí, esses dois skins O bannerzinho e o paraquedas A gente tem só que logar no jogo, então tá molezinha, tá facinho Só não pode esquecer de entrar no jogo, tropa Então o evento primeiro que tá chegando é começando os preparativos, família Outro evento que a gente vai encontrar dentro do pacote de eventos que a Garena chamou de boas festas, né Outro evento que a gente vai encontrar é o evento Cola Junto Família É, o evento Cola Junto Família, ao que tudo indica É um daqueles eventos de chame um amigo de volta Então acho que o nome até diz Cola Junto Família Provavelmente é um evento de chamar um amigo, chamar um daqueles amigos que não joga Free Fire há um tempo E aí você vai estar recebendo essa caixa de loot que a gente tá vendo aí E também algumas outras coisinhas mais, né Cartão de personagem, outra caixa ali que é aquela caixa de ticket diamante Bastante coisa aí que a Garena tá trazendo nesse evento de chame um amigo, né Então, começando os preparativos para quedas e banner Chame um amigo, é o Cola Junto Família Caixa de loot, cartões, caixa e etc É, coisa boa, tropa Um outro evento que tá chegando também aí nesse Natal É o evento Coleção de Natal Que ele vai funcionar da seguinte maneira A gente vai ter uns tokens aí que são essas árvores de Natal pequenininhas ali, bonitinhas E a gente vai poder trocar essas árvores Na verdade tem ali uma situação que é uma questão de ovos, né Que deve ser parecido com o que rolou na Páscoa Uma mecânica parecida com o que rolou na Páscoa Então tem o token das árvores Tem os ovos E aí finalmente você vai poder trocar isso por outras skins Que são essas skins que a gente tá vendo aí Mais uma vez a Garena trazendo uma outra skin feminina de graça É, pra esse final de ano Eu vejo bastante gente comentar sobre esse assunto Mas é outra skin feminina E também, olha só o ursinho ali, muito massa também Que eu curti bastante É uma skin bem legal E achei top, véi Então essas duas coisas aí você vai poder trocar, tá rapaziada Trocar por token Mais essa mecânica aqui, ainda não entendi muito bem Mecânica de ovos especiais Provavelmente é algo parecido com o que rolou na Páscoa Beleza, tropa? Então vamos parar agora, família E vamos olhar o calendário como um todo A gente tem o calendário aqui, ó Do dia 20 ao dia 31 Final do ano do Free Fire E a gente já consegue ver ali O evento começando os preparativos no dia 20 Que é aquele evento que eu citei Tá bom? Vai no dia 20 ali até o dia 22 É... Temos também coleção de Natal ali embaixo Ó, acontecendo Começando no dia 22 E indo até o dia 29 Certo? Que é o evento pra você trocar o token Então você vai ter alguns dias aí Pra você trocar esses tokens E tá pegando essas duas skins de graça Já no dia 23, tropa Vai ter um outro evento de troca de tokens Que é um evento onde você vai poder trocar Por essas quatro skins aí, ó Skin da Tuk Tuk Skin da Granada A mochilinha e aquela prancha ali Que parece um trenó Tá vendo, família? Skin da Tuk Tuk também é bem legalzinha É... Essa Granada do Yeti é bem massa também Então, mano Eu particularmente curto Acho legal quando a Granada decide dar aí As skins de graça É... Então, mano Tem bastante coisa E aí vai ser por evento de token Tá vendo ali, ó, rapaziada Aqui Provavelmente o... O token, na verdade Pelo que eu tô entendendo, tá? É o sininho ali Da árvore de Natal E o evento deve ser Alguma coisa relacionada a essa árvore Ou... O evento é a árvore Eu ainda não entendi 100% Porque eu não consegui ver o evento Dentro do jogo Mas por esse banner aqui A gente sabe que vai ter evento De troca de token Pra gente ganhar Essas quatro skins aí, meu parceiro Bastante coisa Já descendo um pouquinho ali A gente já encontra Aquilo que eu havia falado agora há pouco Que é o Cola Junto Família O Cola Junto Família É um evento Provavelmente, né De chamar um amigo de volta Como eu já bem citei E é isso, parceiro A gente já... Já falei sobre esse assunto E depois, olha só No dia 26 ali A gente tem duas coisas Muito top, tropa Duas coisas muito absurdas No dia 26 E a primeira delas É o desafio especial de Natal É alguma coisa relacionada A troca de token Ou algum desafio O qual você ganha token Eu não entendi 100% Mas o que ficou claro ali pra mim É que tem aquele item Que se eu não tô enganado É aquele item que impede você De perder pontos Então é um item de proteção de pontos Que a Garena tá pretendendo Dar ali entre o dia 26 e dia 27 Porque o evento tá ali Entre o dia 26 e dia 27 De dezembro Pós-natal E, tropa Chegamos aí Ao momento mais importante Chegamos ao que a Garena O que é o motivo desse vídeo aí, tropa É o evento Do dia 26 do 12 Log para ganhar É, família Vocês tão vendo ali, ó Que tem o tokenzinho Tem a caixinha De até 99 tickets diamante E tem Um ticket De alguma coisa Misteriosa ali 10 X10 Tropa O que vocês acham Que é isso? Sinceramente Só pode ser as salas Só pode ser as salas Por que que as salas Na minha opinião Dia 26 de dezembro A Garena vai dar as 10 salas Por quê? Tá ali Não teria motivo algum Pra Garena esconder Algum ticket Se não fosse das salas Mesmo porque Ainda tá escrito 10 ali Seria uma loucura Seria algo absurdo Se a Garena Tivesse colocado Qualquer outro ticket Que não dá salas ali Então provavelmente O que a Garena fez Calma aí Que eu vou explicar tudo aí Vamos pro evento lá Também ó Vai ter um personagem Pra você escolher ali Vai ter um personagemzinho ali Não sei se são só aqueles dois Que tão ali A Kelly E o nosso outro parceiro Ou se vai ter outros personagens Espero que tenha outros Porque esses dois aí Se for isso Fraco Mas enfim né Voltando pra mim aqui Então rapaziada Vamos falar sobre as salas agora Já que tá todo mundo falando aí no chat 10 salas 10 salas Todo mundo querendo saber Nos comentários Tá insano Tropa O que provavelmente tá acontecendo É o seguinte A Garena A Garena Decidiu Dar as 10 salas Num evento de Natal Colocou um evento simples Um evento fácil Que seria um evento Só de você entrar no jogo Pra você receber isso Em retorno A Garena não colocou ali As salas O desenho das salas Pra gerar uma dúvida Gerar uma expectativa na gente Não teria nenhum outro ticket Do jogo Que teria relevância suficiente Pra Garena colocar Num evento de Natal E ainda esconder ele Pode ver que o desenhozinho ali Também é o desenho Que parece ser o das salas né Lembrando aqui tropa Isso aqui É uma imagem Que a gente Que foi vazada Uma imagem que foi vazada De dentro dos arquivos do jogo A Garena ainda não se pronunciou Sobre esse assunto Mas a gente já tá trazendo Pra vocês aqui do canal Em primeira mão As notícias Beleza? Então algo que tudo indica Dia 26 É o dia das salas Mas aí tropa Eu vou fazer uma pergunta Pra vocês Se a Garena resolveu Dar as salas Num evento de Natal O que isso significa? A gente bateu a meta A gente não bateu a meta E o que vai acontecer Com as outras premiações? E o gelo? E o emote? E o ticket Da incubadora? Se eu não tô enganado E as outras premiações? Quando é que a Garena Vai entregar? Ou não vai entregar? A pergunta é a seguinte Quantas visualizações A gente teve Na final do FFCS? É isso que eu quero saber Tô esperando a Garena Vire a público Tô até fazendo esse vídeo Então Dizendo pra Garena Garena Estamos muito top Se for realmente as salas Curti demais Só que a gente quer saber também Primeiro Quantas visualizações bateu E segundo Se vai ter as outras premiações Ou não Beleza? Não só eu quero saber Quem quer saber É o povo Eu tô trazendo aqui Pra vocês Fazendo a ponte Entre a Garena E o povo E os jogadores Certo família? Mano Queria falar pra vocês O seguinte Mano Obrigado a todos Que tiveram na luta Comigo aqui Que compraram a minha luta Que continuaram Me apoiando Porque sabiam Que eu tava aqui Tentando trazer um bagulho Da hora pra gente Certo família? E lembrem-se A decisão O problema no final das contas Foi um problema do YouTube Bugou o YouTube E a Garena ficou Tentando entender O que poderia fazer O YouTube bugou Então Vamos entender O que vai acontecer agora Quais ser os próximos passos Se a gente vai ter Se vai ser confirmado Realmente que são 10 salas Se a Garena vai dar As outras premiações Ou não Se a gente bateu A meta do FFCS Ou não Tem muitas perguntas Ainda serem respondidas O que a gente já sabe É que vai ter coisa Muito boa Dia 26 do 12 Certo família? Ô mano Eu quero que você Se você gosta do meu trabalho Se você chegou até aqui Nesse vídeo E curtiu muito Essa notícia Se você não quer perder Mais nenhuma novidade Do Free Fire E quer que eu continue na luta Deixa o seu like E se inscreve no canal Deixa o seu like Porque é muito importante Pra fortalecer O meu conteúdo Beleza? Pra que eu possa continuar Nessa luta Continuar fazendo meu trabalho Ajudando pessoas Informando Trazendo entretenimento Para todos aí Que é no final das contas O que eu decidi fazer Quando eu resolvi Sair da Garena Eu saí da Garena Pra fazer isso aqui Que eu tô fazendo agora Certo? E eu sei que É isso Eu sei que tem muita gente Que gosta do meu trabalho E agradeço a todos vocês Tá bom? Rapaziada Mano Coisas insanamente insanas Tamo junto é nóis Música Música Música